Música Antes de iniciar, eu gostaria de falar sobre o livro Jovem, Incansável, Não Mais Informado, que é o livro que eu fiz a tradução. É de um jovem pastor, que pastoreia também uma igreja ali, vamos dizer assim, talvez uma área mais perto, seja o Texas, que os irmãos conheçam, e ele foi calvinista. Eu fiz um movimento nos Estados Unidos chamado Jovem Incansável, ou dependendo da tradução, inquieto e reformado, lembra que o comentei ontem que o tempo reformado muitas das vezes é usado no sentido de calvinista, nesse sentido. E ele naturalmente, por ouvir alguns pregadores, ele acabou entrando nesse movimento, mesmo sem reflexão, e depois quando ele começou a ser confrontado com textos vínculos, com a passagem, com a vida na Eclesiástica, ele viu que, na verdade, aquela construção teológica que ele dizia acreditar, não era verdadeiramente a construção que a Bíblia apresentava. Então, é muito interessante que ele comece a dizer o seguinte, é como se você tivesse uma casa, a ideologia é como se você tivesse uma casa, e quando os seus pensamentos teológicos são destruídos, é como se você perdesse a sua casa, ou seja, a sua casa é desfeita, a sua casa é desmontada, e aí o que você precisa fazer? Você não tem morar na rua, você precisa de uma nova casa, e ao buscar essa nova casa, sendo orientado por alguns pastores e professores, ele então percebe que, na verdade, a casa dele é o armenismo. E aí ele brinca, professor, vocês estão vendo essa imagem bastante chamativa, mas é que tem um sub-titulo, chama Buracos Negros, Amor, e Uma Jornada para Dentro e Fora do Calvinismo. Essa capa trata um pouco sobre o buraco negro, só para dar um gostinho daqueles que dão negro, porque o livro é muito interessante, ele diz que a visão calvinista apresentada é como se Deus fosse um buraco negro, em que ele traz e tenta envolir tudo para si, naquilo que os calvinistas chamam que é protependo para a glória de Deus. Então ele fala, ele é um Deus voltado somente para si, e que ele vai arrastando tudo. Por isso que ele usou essa imagem do jovem pensado, não mais afirmado, do buraco negro. Eu não sei, vocês aqui já assistiram aquele filme chamado Alice de Chico? Tem uma cena muito malhada, a cabeça de Schindler é um filme bastante interessante, porque ele vai tratar de uma das fases, talvez a fase mais comentada do povo hebreu, que é o holocausto, conhecido na língua hebraica como a Shoah. Mas existe uma cena no filme que mostra uma menininha com uma jaqueta, com um casaco vermelho. E acontece algo muito trágico em um filme com aquela garota. E ele vai fazer uma análise disso. Então, ele vai contar como é fazer parte de um movimento, ser desafiado pela mídia, e você ter que, de fato, aquilo que eu comentava aqui, quando você busca conhecer, você não pode ir com pressupostos. Então, o que ele quis dizer? Eu fui induzido por alguns livros a acreditar em determinados pontos, mas quando eu fui buscar a verdade por mim mesmo, eu vi que, na verdade, aquilo não se sustentava. E aí ele conta como ele veio a descobrir a vida de nós. Então, é um livro bastante, bastante simples, porém com muita profundidade. Eu recomendo apenas para vocês. ou seja, também trata de uma espécie de apresentação de uma pessoa que passou o devocamento calvinista, foi calvinista, abandonou o calvinismo e ele retrata essa trajetória de abandono e de, vamos dizer assim, aderência, adesão ao armadilhismo. Então, essa é uma espécie de um resumo que trata o livro Jovem, Incansado e Não Mais, Amém?